Magnésia Besurada apresenta o coronel e o robalo sem cabeça. O coronel estava a andar com o robalo sem cabeça a assombrar. Só que o pobre não vinha do mar, mas do assado que ele comeu no jantar. Mãezinha, que mal estar! Homem, chega de reclamar! Pra expulsar está uma penada! Só Magnésia Besurada. Pastilha de Magnésia Besurada. Prática, mastigável e tem tradição. Traz alívio imediato contra a dor de estômago, azia e queimação. Um produto de uma empresa do Grupo Pfizer. Tchau, tchau!